Formação Plano Estratégico para preparar membros CIRA na capacidade de liderar o papel para ser um parceiro crítico ao Estado e o processo de construção ao Estado Timor-Leste. Diretor Executivo Fontel Daniel Santos Carmo Hatete, papel ONG Fórum Nyang, para ser a capacidade de membro ONG CIRA, lheu-se formação Plano Estratégico para ser parte da resposta do papel ONG Nyang. Nós nos ajudamos a definir prioridade para o serviço e contribuir ao objetivo geral do Estado-Union. O objetivo do treinamento é que nós temos uma organização barra, que é que nós precisamos de uma instituição institucional precisa. Nós formamos parte da ONG Fórum Nyang, e nós temos que preparar meus membros CIRA para ter capacidade de liderar o papel para ser um parceiro crítico. Coordenador Gabinete e Apoio Sociedade Civil, Filipe da Costa Ateteng, forma-se membro ONG CIRA na importante TVS, também ajuda membro CIRA a preparar o plano estratégico de BDIAC. Nós temos um desafio CIRA, mas nós temos o bem-estar e mania, o crescimento econômico, a educação e a qualidade, a saúde e a qualidade. Então, a sociedade civil precisa ter uma formação de IAC para a NABEL-HALO, para a parceria de IAC ao governo IRA-Area e da NEM. A formação refere-se a lá durante o loronghito, no participante CIRA, mas o membro ONG Ramoto Curanulo Resenlima, composto do município Manatuto, Baucau, Viqueque e Nolauten. Felicidades Borges, Dilman Suzetti, ZMN. Felicidades Borges, Dilman Suzetti, ZMN.